Música Música Eu... O que é? O que é? O que é? É, a gente. Ah, está. Oh! Estou em casa! Estou em casa. Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Eu... Tem que ir embora... Vamos lá e o seu aqui, seu papel... Estamos lá? Não tem que ir embora... Esse é um aliado. Não tem que ter um se... Está aqui, está aqui! Está aqui! Vamos ver, está aí! Não porque você está indo para ele. Estão aqui! Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tangoabetes! EuB 미àoellos! EuB! 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 Bairrocks, irmã, Bairrocks. Bairrocks, irmã, Bairrocks. Bairrocks, irmã. 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 Bairrocks, irmã.